Somos tudo o que fizer você sorrir. Core Odonto Médica. É uma pauta muito importante para os municípios, não só para o meu município, mas para todos os municípios aqui do estado, da Bahia. É uma discussão, uma apresentação na verdade para os novos prefeitos e secretários da rede de monitoramento dos planos de carreira. É uma pauta que precisa realmente ser observada com a presença inclusive da PLB, mostrando o seu entendimento da necessidade de entender esse processo e ajudar os municípios no desenvolvimento dessa tarefa, porque a gente sabe hoje que tem muitos municípios com dificuldade na questão do pagamento da folha, principalmente folha de professor, tem município hoje com mais de 140% do Fundeb sendo gasto com folha de pagamento, sem condições de investir e vai precisar realmente ter esse entendimento entre a categoria e a gestão. E Jossilvânia traz hoje realmente uma pauta importante, a questão da discussão não só de adequados planos de carreira, mas também do financiamento com relação à questão do Fundeb, pois hoje nós sabemos que 2020 está na porta e o Fundeb tem data para terminar. Então é preciso estar discutindo uma nova forma de financiamento. O governo federal vinha discutindo até 2016 sobre o CAC, hoje o CAC praticamente nesse novo governo Temer morreu essa discussão e que se precisa que os municípios, o Estado e a União discutam, custa aluno qualidade inicial, que foi feito um estudo durante alguns anos com relação a qual o custo do aluno. Hoje um aluno do Fundamental, vamos dizer que tem um valor de aproximadamente 2.500 reais na Bahia e nesse CAC hoje estaria em torno de mais de 5 mil reais. Então essa diferença é uma diferença muito grande de recurso. O Fundeb hoje não comporta mais essa questão do financiamento e é necessário, nesse momento, a gente começar a fomentar essas políticas. Walter Piero, mais uma vez, discutindo e alinhando essas políticas de educação pública, Estado e municípios. Isso, com certeza. O secretário vem com essa nova linha de reestruturação da Secretaria de Educação, com foco no pedagógico, onde tem que se discutir realmente o financiamento, tem que se discutir estrutura, mas precisa discutir, na verdade, pessoas, discutir gente, trazer ao município o apoio que o município precisa, onde ele traz a fala, onde o município, tudo acontece no município e os municípios precisam se apropriar dessas ferramentas com relação ao Estado. Eu que agradeço, parabéns aí pela cobertura. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto